Música 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 O cara falando que nós ta chorando O cara ta errado Ok, cheguei, cheguei, cheguei Cadê essa equa doce ai? Vem cá Vamos pra essa f*** dessa parede toda aqui F***-se Esse garçal Esse pau aqui Novo! Novo comando F***-se Que canário O Drone é perdidinho Agora vamos caçar os garas Pera ai, eu quero saber onde tem o respawn dos garas Sai fora Drone Eu tô pedrando que eu sou Peraí que eu... Vai aí, vem aqui, cara, tá um duro Tem cara aqui, cara aqui, cara aqui Corri Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui Toma aqui, toma aqui O cara tá chutado Beleza, deu de vez Toma aqui Ah tá que le avo! Ah tá que le avo! O que? E o que? O que? O que? O que? Vamos, 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 vamos! Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir Ok, câmera, foda-se Corri Há ligação aqui Olha que paurade Aramiga tá durando Caralho Pera aí, vou botar aramiga pra você aqui Mano, foda-se Eu tô passando GG